Ai, ai, ai Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece Eu posso fazer todas as coisas em poder de Cristo que me fortalece I'm unstoppable I'm unstoppable I'm unstoppable I'm unstoppable Now listen Pretty baby Yes I'm strongly made Partake of divine power Through the Holy Ghost Just because you're here with me Everything is possible Where else can I be? Your presence matters most Your presence matters most All that same ability That rose you from the dead Lives in me Lives in me Oh that same power That conquered the grave Dwells in me Dwells in me Oh that same ability That rose you from the dead Lives in me Lives in me Oh that same power That conquered the grave Dwells in me 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 Eu posso fazer tudo em que 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 eu Eu posso fazer o que eu tenho, se não for O Cristo, eu estou a ser 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 Come on, come on, come on Come on Seis Eu estou a ser as Confident, I mention Agatha for the action Never remain the same I'm the solter for the nation Joy for the Jesus nation Yes, I gotta be in the motion, the whole world You're my God, I'm your son Feel so proud by your side I don't have gone far from you Cause right here, everything works All the things I can do On me, cause I hold you Wait a minute, what's somebody who Think the pain for me? I can do, I can do, I can do I can do, I can do, I can do I can do, I can do, I can do Don't cry, don't cry I can do, I can do, I can do I can do, I can do Don't cry, I can do all things in the heart I can show my things in the heart Oh, cry, oh, I can do everything in the heart Só para ir em pontos do mal No force me Eu não vou impedir Eu não vou impedir Eu não vou impedir Nada me pode impedir Nada podemos impedir É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.